Fomos duas pedras rolando Pela serra abaixo Que se encontraram Fomos duas aves voando Livres no espaço Que se amaram Fomos duas nuvens negras De fortes chuvas Que derramaram Fomos os pibos da chuva Que com o vento Se misturaram Fomos o A e o M Na palavra Amor Fomos o arroz e o feijão Do dia a dia Tomava dor Fomos o alvo e a isca De um pescador Que por não pegar o peixe A isca dozão se reparou Somos o sol e a lua Somos a noite e o dia Sou a tristeza Ao contrário Você é a alegria Ontem fomos dois agarrados Hoje somos dois separados Cumprindo o destino Cumprindo o destino Que a vida impôs E ninguém consegue explicar Música Música Somos o sol e a lua Somos a noite e o dia Sou a tristeza Ao contrário Você é a alegria Ontem fomos dois agarrados Hoje somos dois separados Cumprindo o destino Que a vida impôs E ninguém consegue explicar Música Somos o sol e a lua Somos a noite e o dia Sou a tristeza Ao contrário Você é a alegria Ontem fomos dois agarrados Hoje somos dois separados Cumprindo o destino Que a vida impôs E ninguém consegue explicar Música 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 Música